Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês o Blu-ray da Beyoncé, Beyoncé Experience Live. Bom, mais um unboxing da Beyoncé aqui no nosso canal. O nosso canal já teve alguns unboxings da Beyoncé. Seria um especial da Beyoncé. Ainda tem coisa para fazer unboxing dela. Gosto bastante dela como cantora, como dançarina, performer. E, cara, deixa eu tirar esse plástico aqui para vocês verem melhor essa capa que está linda. Eu tenho a versão desse show em DVD, mas eu comprei primeiro em Blu-ray. Sem ter o aparelho, hein? Depois eu comprei em DVD para ver mesmo, né? Mas quando eu vi o Blu-ray, não. Eu comprei esse Blu-ray aqui e tal. E, pô, consegui ver primeiro em DVD, né? Mas, cara, quando chegou a parede de Blu-ray anos atrás, aí eu consegui ver. Meu Deus, a qualidade é incrível. A Beyoncé como dançarina é espetacular. Dança, canta. É irreal. Esse show aqui é simplesmente sensacional. Só tenho elogios para isso aqui. Vamos ver por dentro como ficou? Bom, vamos abrir aqui o nosso box. Ah, pô, eu tinha esquecido disso aqui. Eu coloquei isso aqui, é um papelzinho de um livreto que... Aqui, primeiro disquinho, né? De um livreto que tinha mensal na Saraiva, que tem até a nota fiscal. E aí, vinha as promoções e lançamentos de cada mês e tal. Aqui a parte de trás. Muito bonita essa capa, né? Depois eu vou fazer o unboxing da versão em DVD, que eu também tenho. Muito bonito mesmo. E tinha essa página aqui promocional do lançamento aqui, do I Am Yours, versão do show, né? E aí eu tirei, destaquei e guardei aqui dentro. Mas isso aqui não veio originalmente, não, pessoal. É só isso aí que eu estou falando. Eu só tirei para guardar aqui dentro e tal. Felizmente, hoje em dia, a Saraiva também mal existe. Então, não tem nem o livreto mais. Bom, é isso, pessoal. Um Blu-ray sensacional. Se vocês acharem, não pensem duas vezes antes de comprar. Porque realmente é incrível esse show. A Beyoncé faz shows belíssimos, né? Canta incrivelmente bem. E os shows são magníficos, amigas. É isso. Curta, comenta e assina o canal. Já deixa curtida aí. Eu esqueço sempre de falar no início do vídeo. Curte aí, pessoal, para o YouTube indicar. Para outras pessoas também que possam gostar desse conteúdo e tal. E você mesmo pode indicar verbalmente. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri